Incendei a madrugada Teu olhar de esmeralda Ave de pedra voou Teu olhar era santo e mal Água doce de rio e sal do mar Brisa mansa, brasa de carvão Pra te conquistar leveza e precisão O amor é uma combinação De quem quer brincar De esconder e mostrar E ler e dizer que não Incendei a madrugada, noite alta, chamou Eu vou pra cidade baixa, meu amor Incendei a madrugada, noite alta, chamou Eu vou pra cidade baixa, meu amor Incendei a madrugada, noite alta, chamou Eu vou pra cidade baixa, meu amor Incendei a madrugada, noite alta, chamou Eu vou pra cidade baixa, meu amor Teu olhar de esmeralda Ave de pedra voou Teu olhar era santo e mal Água doce de rio e sal do mar Brisa mansa, brasa de carvão Pra te conquistar leveza e precisão O amor O amor é uma combinação De quem quer brincar De quem quer brincar De esconder e mostrar Querer e dizer que não Incendei a madrugada, noite alta, chamou Eu vou pra cidade baixa, chamou Eu vou pra cidade baixa, meu amor Incendei a madrugada, chamou Incendei a madrugada, noite alta, chamou Eu vou pra cidade baixa, chamou Eu vou pra cidade baixa, meu amor Incendei a madrugada, noite alta, chamou Eu vou pra cidade baixa, meu amor Legenda Adriana Zanotto